Música Olá, o Sincor de São Paulo e o Sindiceg mais uma vez estão engajados no movimento Maio Amarelo com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito para reduzir o número de acidentes. Corretores de seguros de todo o Estado foram mobilizados para participar da ação que distribui materiais informativos em locais de grande circulação, como avenidas, parques e transportes públicos. Como verdadeiros agentes do bem-estar social, estamos levando a mensagem de que imprudências do dia a dia tornam o Brasil um dos recordistas mundiais de acidentes de trânsito. Mas, podemos reverter este quadro, obedecendo as cegas e colaborando para um trânsito mais seguro. Maio Amarelo, uma campanha internacional. E nós, corretores de seguros, agente do bem-estar social, estamos nessa campanha mais uma vez. Essa campanha com parceria do Picadeiro do Asfalto e a Fábrica de Heróis. E conto com você, corretor de seguros, a população, para quê? Para fazer a entrega do nosso gibi. O gibi que é as aventuras do super seguro. São ações que nós estamos fazendo em 30 regionais. E o melhor de tudo é ter vocês, nesse momento, com abraço, entregar para a população. E trazer o melhor. O que é a segurança no trânsito? Conta com o Sincor São Paulo, com o corretor de seguros, agente do bem-estar social. Lembre-se, você, eu, todos nós, podemos colaborar para garantir a segurança de nossas famílias, nossos amigos, como também de toda a sociedade brasileira. Segurança no trânsito. Meu forte abraço.